E aí, senhores, boa noite. A gente tá aqui na balsa. Olha o Triton preparado pra trilha. A gente tá aqui na balsa esperando pra ver quando é que sai o carro. A previsão de chegada era de quarta-feira, dia 10. São 8 horas da noite. E essa daqui é a balsa que tá o carro. Aí, como o nosso carro foi um dos primeiros a chegar, vocês viram lá. Então, ele deve estar mais lá pra trás. Aí, a gente vai esperar aqui na ordem de saída, ver quando é que o carro sai. Eu vou ver se dá pra conseguir filmar o rolê ainda em Porto Velho, até chegar no condomínio agora e de volta também. Amanhã, provavelmente, a nossa saída vai ser já de madrugada. Aí, eu já filmo o resto aí. Beleza. Valeu. Safo. Tá aí o carro. Depois de uns 4 ou 5 dias, se eu não tinha enganado. Não lembro nem que dia foi que foi o carro. Não foi sexta ou já é quarta-feira já. Bora, filhão. Vou dar uma conferida aqui pra ver se não veio nenhum arranhado, nada quebrado. Mara que dê pra ver. Chegando a princesa em Porto Velho. Deixa aqui no canto, ó. Safo. Ah, motorista que tem fefeio. Tá até engaiado, espatado. E até o erro lá, hein? Não, 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 não. E aí, pai, deixa que eu levo aí. Tá, eu vou pra aí já, peraí.